Música 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 Mas ainda hoje O pastor amado Só as suas feridas Só as suas feridas É perto de salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi Encontrou o gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois jogou em seus ombros E ao rei te voltou Curou suas feridas Pois jogou em seus ombros E ao rei te voltou